Obrigado, Jamil. Agradecendo ao Ricardo e toda a diretoria da SBHC o convite para estar moderando mais esse webinar. E realmente é imperdível. É uma síntese do curso de bifurcação, o sexto que a sociedade organizou, e que foi espetacular. E o Ricardo, então, junto com o Roberto Botelho, escolheram, então, aqui as aulas que realmente fazem uma síntese. E teremos, além dos palestrantes, de alto nível, também debatedores, também, de alto nível. Você tem uma ideia, todos eles aqui dispensam apresentações, mas nos minis currículos todos têm doutorado. Então, é uma coisa que realmente deixa a gente contente a qualidade que a nossa sociedade tem dos intervencionistas. Então, irão debater essa sessão o Cleberson Zukowski, que tem o doutorado pela USP, Dante Pazanese,